Vai, 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 vai! Ful! É! É fique! É fique! É hora! É hora! A! Ful! Volte! Volte! É a sobra? Não, não! Não vai falar nada hoje, Pinho! Não vai falar nada hoje? Eu sei porque eu não vai falar nada! Porque... O sogro não é sogro! O sogro a gente respeita! Nós somos unidos! Tem que respeitar o sogro! Nós somos unidos! Nós somos unidos!